Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando mais um videão Estamos aqui no Fiesta, Fiesta 2003 Super Charge E rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês, mano, tudo que tem dentro desse carro, cara Tudo que ele oferece de bom pra você usar no seu dia-a-dia Pra muitos que tem curiosidade de comprar, quer saber como que é, o que tem e tal Eu vou estar explicando tudo pra vocês, então rapaziada, já deixa seu like Se inscreva no canal, ative o sininho que tem vídeo todo dia aqui no canal, mano Então vamos começar o videão Esse daqui é o Fiesta hatch, Fiesta top 2003 Ó, carrinho daorinha Hoje eu vou estar mostrando pra vocês, mano, tudo que tem dentro desse carro, mano Que muitos tem curiosidade pra caramba pra saber como que é, o que que tem Então vamos entrar aqui, rapaziada Então vamos mostrar alguns detalhes aqui do que o Fiesta 2003 tem, cara Vamos ligar aqui a chave aqui Uma coisa de segurança que esse carro tem, cara Que muitas pessoas querem ver segurança no carro, né Pra deixar na rua e tal, nos lugares Primeira coisa que tem aqui de segurança é a trava do volante, cara Vocês podem ver, ó, vou desligar a chave, ó Travei o volante Eu acho que o Polo já não tem essa configuração de travar o volante, cara O volante é hidráulico, ele trava Só que, mano, o Fiesta, ele tem esse suporte de trava, ó É uma trava mesmo, rapaziada Não é a trava da hidráulica, é a trava do volante mesmo De segurança, cara Aí vocês vêm aqui, rodam a chave, balançam o volante um pouquinho E já destrava o volante, ó E a outra coisa que tem aqui, ó Os farol, né, mano Os farol, ele fica aqui do lado, aqui, ó Ele já é diferente do Polo O do Polo, ele já tem, tipo, um negocinho redondo aqui, ó Que você puxa, você controla por aqui O do Fiesta, não Ele já é aqui nessa chave aqui, ó De igual de seta Aqui é o farol baixo Aqui é o farol alto Aí ele tem a opção do farol ultra alto, né, mano Que é o farol O máximo que chega ali Fica azulzinho no painel Aqui é a parte do Limpador ali de para-brisa Aí aqui aumenta a velocidade Aí ele tem aqui, ó Nessa opçãozinha aqui Ele tem a opção do limpador lá de trás, cara Eu só não vou ligar agora ali atrás, ali, ó Porque vai riscar o vidro Porque não tem água, cara Mas aqui ele tem o limpador traseiro Muito top Aqui tem o pisca-alerta do carro, ó Vocês podem ver O do Polo, ele já é aqui no meio Já é diferente pra caramba Vamos desligar aqui Aqui nas portas, cara Aqui nas portas Aqui ele tem os vidros elétricos Dos dois vidros Eu consigo controlar aqui os dois vidros Desse lado e daquele Ali também ele suporta Um controlinho pra baixar os vidros Aqui O que mais tem na porta? O alto-falante Aí aqui Ele não tem ar-condicionado Esse modelo aqui do meu pai, cara Ele não tem Ele é 1.0 normal Com ar normal Não tem ar-condicionado Aqui as funções do ar, né, mano Que eu consigo controlar Ele tem ar frio e ar quente O vermelho aqui é o ar quente O azul é o ar frio Aqui ele tem um controle aqui Da saída de ar Pode ser saída do ar Embaixo nos pés Aqui Pode ser, mano Sai por todos os lugares o ar Todas as saídas de ar aqui Por baixo Tem todo o controle aqui Muito top também Aqui tem o desembaçador Traseiro, né, mano Que tem aquelas fitinhas lá Nos vidros traseiros Que o lado desembaça E aqui tem um controle Aqui tem um somzinho, né, mano Que é o somzinho Que meu pai comprou mesmo Há pouco tempo aí Ele tem um porta-luvas aqui, cara Bastante grande até Pra falar a verdade, rapaziada Gaba bastante coisa ali, ó Aqui Ele tem o suportinho aqui Que dá pra guardar as coisas Também dá pra colocar um multimídia Ele já tem um suportinho aqui, ó Só arrancar essa parte aqui Arrancar a parte do som aqui Dá pra encaixar um multimídia aqui certinho Aqui tem a saída de ar, né, mano Aqui é a luzinha de teto Aqui tem o espelho, né, mano Aí aqui também tem um espelho O do Polo ele já tem essa opção aqui, ó Que tem uma luzinha Que fica aqui em cima aqui Que a hora que você faz assim, ó Você abre Já liga as luzinhas, cara Dos dois lados tem Só que o Fiesta não tem Não tem a parte das luzes Só que, mano Aqui tem os encostos de braço, mano Que você segura aqui e tal Mas não usa pra nada, né, mano Pra que você vai ficar segurando ali, né O alarme tinha? Tinha Tinha alarme Só que não tem mais Foi tirado o módulo Então só ficou os negocinhos aqui Mas em breve a gente tem que colocar Um alarme melhorzinho Vamos desligar aqui o ar Aqui tem o câmbio, né, mano É o câmbio de cinco marchas Tem uma diferença também Do câmbio do Fiesta pro Polo Que o câmbio do Polo Ele, tipo, tem as marchas normal Primeira, segunda, terceira Só que na hora da ré Já é diferente A do Fiesta é igualzinho Do Voyage, cara Que é Você puxou pra cá Puxou pra trás, né, mano O do Polo não, mano O Polo Você tem que abaixar Baixar E puxar pra frente No lugar da primeira Como se fosse entrar a primeira Aqui, ó O do Polo você abaixa E coloca a primeira E é a ré dele Então já é um pouco diferente o câmbio Aqui tem a parte da Você pode guardar as suas coisas também Tem a parte dos copos aqui também Aqui tem o acendedor de cigarro, né Freio de mão Aqui o suportinho pra guardar as coisas Vamos abrir o porta-mala aqui Pra vocês verem o tamanho Que é Ó, vamos abrir o porta-mala aqui, ó Não ligue aí, rapaziada Que tá um pouco sujo aqui Mas o porta-mala é um pouco Tipo assim, não é tão grande Mas também não é tão pequeno também Cabe bastante coisa aqui, ó Como vocês podem ver Eu gosto, cara O porta-mala ajuda pra caramba Cabe bastante mala aqui Organizadinho, certinho Aqui tem a luz de De freio, né, mano Na hora que você pisa no freio lá Já acende aqui também Farolzinho Brabo Então, rapaziada Mano, vocês podem ver Que ele não é um carro tão luxuoso Mas é um carro que pro seu dia-a-dia Vai servir demais Eu curto pra caramba esse carro aqui Super recomendo, cara O retrovisor dele não é elétrico O retrovisor é manual mesmo Você consegue controlar com a mão ali mesmo E, cara Top, mano Top A iluminação do painel até que é daorinha Não sei se vai pegar aqui Vamos ligar aqui, ó Tá muito fraca A luz de painel do meu pai Mais pra frente Eu acho que vai ter que trocar a luzinha, hein, cara É porque tá de dia também, cara Não tá dando pra enxergar muito Mas dá pra ver, ó Aqui é verde Agora o marcador, rapaziada De combustível De temperatura Olha como que é, mano É totalmente diferente É digital O do Polo Ele já é uns Tipo uns Velocímetro Aqui já é digital Aqui, ó É a parte da temperatura do carro E aqui, ó Onde você tá vendo esses pontinhos Quadradinhos aqui, ó É o combustível do carro, mano Que marca totalmente digital O consumo Tals Aqui tem a parte da bateria E das coisas que estão acionadas Aí depois aqui tem a hora Que a hora aqui eu acho que tá errado Mas tem a hora Aí embaixo tem a quilometragem Aí tem o bagulho da seta Tals, mano É muito top esse carrinho aqui, rapaziada É de verdade, mano Aí aqui tem a parte dos airbags, né, mano Que eu não sei se tem, cara A gente nunca tirou aqui pra ver Como que funciona isso aí Nem sei Mano, sei lá Pra mim eu acho que não tem, mano Eu acho que não tem Mas tem o suporte ali pra colocar Mas não vai ser necessário colocar, né, mano Então, rapaziada É isso aí, mano Que tem no Fiesta Não tem muita coisa, cara Mas é umas coisas que vai ser bastante útil Pro seu dia a dia, mano Trazer um conforto da hora aí pra vocês Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos no seu celular Mano, é isso aí, mano Agradeço por tudo mesmo Tamo junto É nóis e fui, mano I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes